Olá, Clóvis! Tranquilidade, ó! Mais um vídeo vagabundo aqui pro canal! Cris Martin me chama pra tocar no Coldplay! É o seguinte, eu fiz um stand-up safado desses vagabundos que eu tenho feito, né? Ontem teve show em São Paulo, já gravei falando do showzinho do Coldplay, que tá todo mundo empolgado, ai meu Deus, quanta good vibe! Dei minha pulseirinha pisca! Bom, também teve o Nicolas Ferreira, grande gênio aí da política brasileira, lançou uma peruca e foi fazer uma linda homenagem no Dia das Mulheres. Então eu tentei xingar esses bostas aí no meu show, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Por favor, já dá o like agora e já se inscreve no canal, manda pros seus amigos, manda nos grupos da família, pelo amor de Deus! Ajuda o papai! Ó, vai ter show em Caieira semana que vem, tem Praia Grande logo em seguida, tem Porto Alegre, meu irmão, vai ter show em Recife, Fortaleza, muitos lugares, Natal, Natal, tá bom? Então os ingressos estão todos aí, espero que vocês gostem do show, tá legal? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos ouvir um pouquinho dessa maravilha que é o Cold. Valeu, galera! É nóis aí! Falou! Sou de Belém, porra, me respeita! De Belém? Quem que é de Belém? Aê, casal de Belém! É, foda-se! Muito obrigado! Muito obrigado, que legal, vocês estão aqui, vocês estão... Vieram passear ou estão morando? Passear? Vieram pra fazer o que aqui? Show? Que show? O meu? Ou o do Coldplay? O do Coldplay, né? Eu sabia! Vem pro meu show lá de Belém, e eu vou toda hora pra lá... Que dia que o Coldplay vai pra Belém? Nenhuma! Nem vai! Você acha que tem uma esperança? Alguém lá em Belém? Ah, um dia ele vem, um dia... Vai abrir pra Joelma! Não vai, o cara de Belém vem, não tem como, não tem como, ele quer ir pro Coldplay... Caralho, eu entendo! Mas, cara, me fala a verdade, quem quer ir pro Coldplay, é tu ou tua mulher? Os dois. Lindo, fofo! Alguém, eu fiquei mais fofo, e se bem, eu nem vou... Quem aqui veio pro show do Coldplay, dá um grito! Caralho, não conseguiram ingresso não, rapaziada! Caralho, desculpa, gente, eu queria muito espalhar uma pulseira colorida na mão de vocês e controlar ela com a minha mente. Caralho, o Coldplay... Mano, eu tô te falando, vocês já foram ou vocês vão ainda? Iremos! Hum... Caralho, o Brasil tá parado, todo mundo tá falando, ai meu Deus, o Coldplay! Minha prima, mano, minha prima, dois mil reais, vendi... Galera, tô vendendo o Coldplay. Dois mil reais, o quê? Dois mil reais o quê? Você vai tocar no Coldplay? Você é a nova baterista do Coldplay? Dois mil reais pra ver o Coldplay? Caralho, os caras têm 80 shows marcados na porra do estádio. Puta que pariu, eu odeio Coldplay de inveja. Caralho, mano, eles vêm aqui pro Brasil num mês, eles levam o PIB da nação e vão embora. Caralho, tudo isso com a porra de uma pulseirinha verdinha. Ai meu Deus, ficou amarela! Eles vão tocar yellow! Caralho, mano, que porra é essa, velho? Que parada é essa! Eu não tenho o que falar, mano, eu não tenho o que dizer. O Coldplay, hoje em dia, ele é tipo o BTS de velho. Desculpa, eu sei que vocês adoram, mas galera, vocês são velhos! 30 anos já é velho, acabou, acabou! A pulseirinha, quem criou foi o BTS, sabia? BTS, K-pop. Sabe em K-pop, BTS, 14 coreano? Aí vem um coreano magrinho que canta muito Aí tem outro coreano voando assim, igual uma bala no meio das fãs. Irmão, o que tem de gordinha suada? É o Jing, é o Jing, é o Kony, é o Koli, é o Wenga! Aí do nada, desce um rapper coreano, sai do meio do furo, da terra. Rapper cantando em coreano, é a coisa mais maneira do mundo. Racket chaga, Wenga na Wackenawaw. Wackenawwackenawaw. Aí veio o BTS, revolucionou, aí veio o Coldplay, agora vamos vender pra quem tem 30. E o problema é que quando você tem 30, 40, você não tem a energia de um adolescente de 14 que vai no BTS, entendeu? O cara que vai no BTS, ah, vamos anunciar, olha, abriu a turnê, é, outubro de 2026. A porra do adolescente tá agora, em 2023. Deitada na porra de uma barraca, assim. Por que você tá aqui, adolescente? Porque o BTS tá vindo. Que? Você viu que falta três anos? Então nós já estamos se preparando aqui. Você não tem que trabalhar, que estudar, não? Claro que não, eu tenho 14 anos, meu pai faz tudo. Ele que se foda. E quando eu cansar, eu ainda bota esse velho pra ficar aqui na fila. Aí você vê um velho. Você vê pro BTS, não, é a filha que mandou eu vir. E quanto tempo você tá aqui? Três meses, me demitiram. Eu não sei como eu vou pagar esse ingresso. Aí agora você vê os velhos fazendo isso, pulou os irmãos, não é a mesma disposição. Você não consegue ficar deitado numa barraca por três anos, entende? Aí você compra o seu ingresso de 20 mil, não, esse aqui é exclusivo, 20 mil. Vai tá na pista Premium VIP Top Look. Mano, não é, é Brasil, entende? Você não tem a disposição. Quando chega no dia, você tá todo empolgado, você vai perdendo. Chega no trânsito, aí você bota no Waze. Ah, você vai chegar na hora do show, sábado que vem. Mas o show é hoje, Waze. É, mas hoje não tem como, não. Aí você olha assim pelo trânsito do coisa, você fala, o Coldplay já começou a controlar a luzinha, tudo vermelho assim. Fora do estádio, 12 quilômetros de luzinha vermelha. Ah, o show do Coldplay começou. Só luz de freio, 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 freio. Aí, 80 flanelinhas assim, ó. Vem, vem! Vem, vem! Aonde? Estaciona aqui nessa árvore aqui, ó. Bota aqui na árvore. Sobe aqui na árvore, você bota ali no terceiro lugar da árvore aqui. O Renegade no quarto, o Renegade no quarto. Vem! Você como, como, bota, bota, aí você vai, foda-se, eu vou pra árvore. Deve ser legalizado. Tem zona azul? Tem zona azul? E o flanelinha, vem, vem, porra, tá baratinho aqui, 500 reais. Árvore, vem! Você falou pra 500, que pechincha, pega! E o Coldplay pensando, será que nós ganhamos dessa flanelinha também, uma porcentagem? Puta que pariu, mano. Aí você vai pegar a fila, aí a fila. Aí você já tem 40 anos, né? Aquela fila, né? Aí já não tá na mesma felicidade, né? Viva lá vida, você já pensa, porra, viva lá morte. A hora que eu morrer, eu vou descansar, porque meu joelho tá doendo, ainda não começou o show. Show é nove, são quatro da tarde, meu joelho já tá roxo. Ainda não peguei nem a pulseirinha. Cadê a pulseirinha? Aí, mano, mas não tem jeito. Quando começa o show, realmente, mano, não... Eu fui no show do Coldplay, e eu não me orgulho de falar disso. Por favor, eu fui no show do Coldplay, eu acho que era 2009, 2010, olha isso. Eu fui no show, eu sempre achei uma merda Coldplay, entende? A minha adolescência inteira eu achei uma merda. Eu sou metaleiro, caralho, eu ouvia NX. Eu sou do metal, porra, eu não curto Coldplay, eu sou metal, caralho. Entre razões e emoções, eu saí. Porra, metal, cara, se tivesse uma pulseirinha, ia ser todo preta. Não, vamos lá, Coldplay, 2010 eu fui. Coldplay, vai ser legal. Eu tava... Não é mentira. Caganeiro horroroso. Eu estava... Eu estava numa caganeira pesadíssima. Então imagina, caralho, como é que eu fui nesse... Por que que eu fui? Tipo, com uma caganeira muito violenta, na chuva, indo pro show do Coldplay. Eu me vendo naquela fila, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou cagar no show do Coldplay, cara. Eu não devia tá aqui, eu vou defecar, eu não vou aguentar, porra. Tipo, é muito tempo de show, e a música dele é lenta. Clã, 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 clã. E o seu estômago... Mano, e eu assim, vamos lá, vai, vai, vai pro Coldplay, vai pro Coldplay. Quando liga o show, mano, quando eles começam, é tanta luzinha, é tanta florzinha, é tanto getty-getty, meu irmão. Aí a luz faz, flam, flam, flam. Aí você fica, meu Deus, que coisa fofa. Aí o Chris Martin tá cantando ali. Aí a cara dele no telão gigantesco. Aí começa a jogar papel picado na sua cara. Da onde você não acha nem que vem? Na sua orelha. Ah, meu Deus, quanto papel, meu Deus, eu estou no mundo mágico de Coldplay. Aí apaga tudo a luz, aí liga a luz, o porra do Chris Martin tá aqui na sua cara. No meio da galera. E eu assim, meu Deus, é fofo. E meu cu falando, sai daqui, porra. Sai daqui, tá lindo demais, você vai estragar o momento dessa galera. E eu falava pro meu estômago, eu quero ver o Chris. Aí toca a viela, eu tô da amarela. Aí vem uma bola gigante da Skol. Você fica jogando aquela bola da Skol. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a bola da Skol. Ela é amarela. E eu olhando Skol, lembrando da caganeira. Eu, perigoso demais. Se eu tomar uma Skol quente, eu vou cagar aqui. Você fica fascinado pelo Coldplay. Você pensa, caralho, esses quatro mil reais valeram a pena. Ai, acaba o show. Você tem que chamar um Uber. Caralho, nesse tempo do Uber. Ah, o Uber tá chegando. Que dia? Sábado que vem. Ah, não. Meu Deus. Semana, cada minuto que passa o ódio pelo Coldplay vai crescendo na sua mente. Você sai de lá fã de Metallica. Foda-se essa merda. Mas é isso. Parabéns a todo mundo que vai pro show do Coldplay. Espero que vocês curtam. Vai ser muito legal. Vai ser legal pra caralho. Eu sei que vai. Vai ser muito bacana. Obrigado, obrigado, pessoal. Vocês deram fim pro vídeo. Peço a vocês que não filmem o show. Se cair na mão dos fãs de Coldplay, Coldlovers. Cancelado. Ele criticou o Coldplay. Vamos matar ele com nossa luzinha. Vamos matar ele de tanta ternura. Coldplay só quero bem. Vai te fudar. Eu falei que o show chama Ideias Soltas. Vocês estão entendendo. É um monte de ideias soltas. Não tem ligação uma coisa com a outra. Eu anotei aqui, ó. Pipoquinha, rainha da putaria. Anotei aqui, ó. Coldplay, BTS de velho. Entendeu? Anotei mais... Olha essa que eu anotei aqui, ó. Queria... É solta também, tá? É solta também. Dia da Mulher também. Foi importante isso aqui. Foi muito importante o que aconteceu. Então, mais uma mulher que eu queria dar parabéns. Foi o Nicolas. Deputado. Caralho, vocês viram esse... Vocês viram esse cara, velho. Mano, não dá, mano. O Brasil é bom demais. O Brasil é bom demais. O Brasil não decepciona. Dia da Mulher. 8 de Março. Vai o filho da puta do Nicolas. Pra câmera dos deputados. Lança uma peruca e fala. Agora eu sou a mulher. Caralho, mano. Eu tô te falando. A TV Câmara tá cada vez mais parecida com a Praça Nossa. Não é possível. Não é possível, mano. O deputado com a peruca. Assim, ó. Agora é isso. Então eu sou a deputada Nicole. Caralho, porra. Sério mesmo. Eu assisti. Vamos ter o mínimo de noção. Vou escolher uma peruca feiona. Caralho, mano. Que ideia. Que ideia. Ele pensou nisso. Ele calculou. Não foi improviso. A não ser que ele ande sempre com uma peruca na mão. Ele pensou nisso. Pensou no dia 7. Ele pensou. A noite. Caramba. Peraí. Amanhã é dia da mulher. Puxa. Acho que elas merecem uma homenagem. Que tal se eu meter uma peruca e xingar a travesti? Parece uma ótima ideia para se fazer na Câmara dos Deputados. Pelo menos um Rios vai render. O filho da puta foi e fez aquela palhaçada. Entendeu? Porra, ninguém achou maneiro. As mulheres não gostaram. Os travestis não gostaram. Os caras não gostaram. O Bolsonaro falou. Exagerou. Passou um pouco do ponto, porra. Foi de mau gosto. Caralho, mano. É uma ideia que o Carlos Bolsonaro rejeitaria, porra. Filha da puta, fez! No outro dia, ele foi pegar um avião. Aí ele deu de cara com outra mulher lá que fala de política. Ana Paula Renault. É a dona do carro Renault. Olha como o Brasil é bom. O Brasil é bom até no acaso, mano. Botou ele e ela no mesmo avião, na mesma fileira, um do ladinho do outro. Aí ela já pegou o telefone, meu irmão, agora eu vou fazer um Rios Pica. Olha, essa sequência de histórias vai render. Você, você acha legal botar peruca e ele vai se fuder com você? Irmão, no meio do avião, no meio do avião, e a mulher falando, por favor, botem o cinto. Cinto é o caralho! Esse avião vai, pode, vai, vai, tem barrinha de cereal. Barrinha, porra, né? Você acha que mulher pode comer barrinha? Aí brigando, não sei o que, eles dois brigando. Mano, eu queria muito estar nesse voo. Tudo que eu queria, mano. Imagina, quem achou que ia ser só um voo chato? Ai, meu Deus, um bebê chorando. Ai, que droga. Ai, uma criança reclamando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, um obeso sentou do meu lado. Droga, ai, meu Deus, esse voo vai ser chato. De repente, Nicolas Ferreira e Ana Paula Renault brigando, um com o celular na cara do outro, fazendo stories. E o dia é maravilhoso. Esse avião pode cair. Vai ser o melhor dia da minha vida. Eu vou sair no auge, porra. Caralho, que ideia, mano. Que ideia, que ideia. Esse moleque mandou muito. Eu realmente espero que ele não se arrependa. Eu espero que ele se orgulhe. Eu espero que ele continue nessa pegada, mano. Eu tô ansioso pelo dia da consciência negra. Ai, vai, discursa, vai, discursa, vai. Mano, eu não vejo a hora. Mano, eu não vejo a hora. Ai, é tudo que eu quero, mano. Eu não vejo esse filhão da puta chegar com a cara pintada de preto. Agora todo mundo é preto? Eu também sou preto. Tiba lá, né? O que que esse merda tá fazendo? No outro dia, ele pega o avião. Quem tá do lado dele é o Djonga. O piloto ia falar Pega o isqueiro, Djonga. Djonga. E aí Obrigado.